Olá, boa tarde, Dilma. Boa tarde. Qual o seu autor estado civil? Sou tecido. Tem filhos? Tenho. Quantos? Sim. Qual a idade? Sete aninhos. Aonde o seu filho mora? Na Bahia. A senhora está morando aonde? Eu hoje moro em São Sebastião. E a senhora está cica e já está na vaga de secretária do lar, correto? Aham. E a senhora relata da experiência, certo? Como é que era a sua rotina no seu último emprego? Eu fazia tudo, né? Cozinhava, arrumava, passava, fumava, 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 fumava. E a senhora ficou quanto tempo nesse emprego? Nove meses. Qual foi o motivo que a senhora saiu? Salário muito baixo, trabalhar muito. A senhora tem algum tipo de vício? Não. Qual era o tipo de comida que a senhora cozinhava lá? Fazia tudo um pouquinho, né? Foram fogão, lasanha, um lombo, um peixe grelhado, uma muqueca, excessivamente. A senhora com a sua família teve problema na justiça? Não. Está disponível para dar um emprego? Estou. Tem disponibilidade para início imediato? Tenho. Obrigada. Obrigada.